Saudações aos que têm coragem, os que estão aqui para coquelhagem, e aconteça o que acontecer, a vida tem que continuar. Olá, humanos, bom final de semana para você, sábado bacana, domingo bacana, está no ar o seu Alerta Amazonas. Os melhores momentos da semana, espero que você goste, que Deus esteja na sua casa. Vamos começar a sua bagaça? É agora.